As coisas estão muito mais, muito mais complicadas lá na matriz do que pode parecer. Enquanto a imprensa brasileira continua achando que o caminho pro paraíso foi alcançado com a entrada da duplinha Biden-Harris, a coisa tá pegando fogo forte. Bem, mas bem forte por lá, tá? Afora isso, um dos casos mais estranhos da história recente acabou de dar uma baita de uma reviravolta no processo contra o Julian Assange lá do Wikileaks. Ou seja, como a gente tem dois assuntos mais urgentes hoje pra falar, então vamos lá de Saindo da Bolha Mix. Saúde pra nós! Saindo da Bolha. Menos notícia, mais informação para você. O Establishment vai ao inferno. Deixa eu fazer uma abertura rápida aqui pro primeiro tema que vai ser o do Assange. A gente já falou aqui que não passa a mão na cabeça de ninguém por não fazer parte de torcida uniformizada. Então, falo com sinceridade pra vocês que um dos nossos maiores desapontamentos com a administração do Trump, além da lentidão de mexer com as big techs, na verdade a questão das big techs foi um desapontamento que o preço pago, inclusive, em parte, foi a própria reeleição do Trump, né? Ele bobeou e dançou. Não sei se vocês se lembram, a lista de perdão dele no final do mandato dele foi muito ruim, a gente criticou aqui. Foi uma tremenda, uma tremenda porcaria pra não falar outra coisa. Foi vergonhoso. Se o Trump tivesse realmente a fim de drenar todo, e eu repito, todo o pântano, como ele se propôs, a primeira pessoa da lista de perdões dele deveria ser o Julian Assange. E os últimos fatos do caso dele, desculpe, nos provam o nosso ponto, tá? Mas antes da gente voltar a esse ponto, a gente vai lá pro nosso jabacito. Então a gente dá boas-vindas a todo mundo, especialmente pra quem tá conhecendo a gente hoje. E pra quem a gente tá conhecendo... Oxe, tá difícil hoje. Pra quem tá conhecendo a gente hoje, além do abraço, a gente pede pra dar uma passada lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast. Ou seguir a gente no Spotify, Podcast Dict, ou Google Podcast, e principalmente lá no YouTube, nosso canal no YouTube que tá, continua, tá crescendo, tá crescendo, sim, senhor. Canal saindo da bolha. Outra coisa que a gente pede normalmente é pra vocês darem um share, se gostarem do episódio, evidentemente, e fazer um boca-a-boca sarado contando que vocês estão acompanhando um podcast Cabeça Limpinha. Opa, cabeça ruim hoje, tá falando? Cabeça de direita limpinho. É isso aí, que detestam politicamente, correto. Finalmente, passar o nosso endereço, o nosso canal lá no Telegram. bit.ly com Y, barra Telegram e Fembolha. bit.ly com Y, barra Telegram e Fembolha. A gente falou também que ia fazer uma campanha aí pra tentar ajudar a captação, alguma coisa relacionada pra acertar nosso equipamento aqui. Tá meio a boca, mas a gente tá trabalhando tanto que não tá dando. Uma hora a gente consegue e a gente avisa vocês, tá bom? Então, vamos lá. Muita coisa pra ser falada. Termina o nosso Jabacito. Vida que segue. O inferno de Julian Assange O Julian Assange tem uma vida, pra dizer no mínimo, vamos dizer assim, complicada, tá? Fala-se muito do estilo dele, aparentemente meio autoritário, meio mandão, meio impulsivo. Fala-se de traição ao governo americano. Mas tem uma coisa que não me passa pela goela, que é decidir o que se deve fazer do Assange pensando se ele é um cara de esquerda ou um cara de direita. Isso não tem nada a ver, tá? O caso do Assange é um caso de liberdade de expressão e ponto final, tá? Ah, mas o não sei o que lá apoia o Assange. Não tem importância. Não tem importância mesmo. O cara tem direito de se expressar, tá? Liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Pode-se discutir como ele conseguiu as informações, que ele tem em mãos, pode, claro. Se foi de maneira legal ou ilegal, opa. Se de maneira ilegal, tem que pagar por isso. Se for de maneira ilegal, por piores que sejam as informações mais complicadas, ninguém tem nada a ver com isso. Ou se acredita em liberdade de imprensa, ou não, certo? É mais ou menos por aí. Pois bem, só pra puxar um pouco o tempo atrás aí, pra voltar lá, Depois de uma longa permanência dele lá na Embaixada Equatoriana, em Londres, finalmente o governo, na época, liberou, o governo equatoriano, liberou a entrada da polícia pra prender o cara. E aí começou, recomeçou, na verdade, a coisa toda. Primeiro ele foi preso por uma acusação de estupro, sem pena em cabeça, que foi apontada pelo governo sueco, tá? Saiu em fiança e depois voltou lá de novo por uma questão de extradição pro governo dos Estados Unidos, onde ele tem 18 acusações contra ele. O establishment detesta o Assange. Enquanto isso, ele tá lá numa prisão de alta, hoje, né? Uma prisão de alta segurança britânica chamada de Belmarsh. Muito bem, aliás, onde o pessoal que defende o Assange diz que ele tá sofrendo de tortura psicológica e que já estariam, inclusive, negando tratamentos médicos pros seus problemas de saúde aí, pra pressionar. Pode ser tudo discurso de quem tá protegendo ele? Pode sim, pode, evidente. Pode ser verdade que ele tá passando por todo esse perrengue? Também pode ser sim. Então, não tem como saber, não tô lá e não tem ninguém tão confiável em nenhum dos outros lados. E aí, o seguinte, o jornal islandês Stundin, eu acredito, pô, seu sangue da bolha, vai pegar notícia de jornal islandês como fonte? Pois é, Miguxo, vai querer achar notícia desse tipo de andamento do processo do Assange? Aonde? Na Globo News, no New York Times? Não tem, né? Então, acontece que teve uma entrevista muito importante pro Stundin, que é o que a gente vai falar agora, e a gente não tem culpa, né? Pra achar coisas, às vezes, a gente tem que procurar fontes bem diferentes mesmo. Vamos lá. A notícia é que acaba de colocar por terra algumas acusações muito importantes contra o Assange. A mais importante testemunha da acusação contra o Assange andou confessando que mentiu nos seus testemunhos. Hum, que coisa, hein? Bom, eu acho que, pra ser honesto com o trabalho desses caras do Stundin, o mínimo que eu posso fazer é passar pra vocês o início do texto da reportagem, tá? Além do que, vocês ainda vão poder falar... Não, porque ultimamente, quando eu estava lendo alguns jornais islandeses, tá? Diz que as mina pira quando você lê jornal islandês. Puta, puta bobagem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ler, então, o trecho inicial da matéria do Stundin. A principal testemunha, no caso do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o tal do DOJ contra o Juliana Assange, admitiu ter fabricado acusações importantes na acusação contra o fundador do Wikileaks. A testemunha... Atenção aqui. A testemunha que tem um histórico documentado de sociopatia e que recebeu várias condenações por abuso sexual de menores e diversas acusações de fraude financeira, fez a admissão em uma entrevista recentemente publicada no Stundin, onde também confessou ter continuado sua onda de crimes enquanto trabalhava com o Departamento de Justiça e o FBI, recebendo uma promessa de imunidade e acusação. Ou seja, os caras arranjaram um cara psicopata, tarado, certo? Fraudador, trocaram isso por uma imunidade e o cara ainda, em plena, vamos dizer assim, negociação de imunidade, ele continuou fazendo o que estava fazendo, mas ninguém fez nada contra isso, tá? É assim que funciona. Volto para a matéria. O homem em questão Sigurdur Inge Tordarsson, que deve ser islandês, foi recrutado pelas autoridades dos Estados Unidos para construir um caso contra a Sanji depois de induzi-lo a acreditar que ele era colega próximo dele. Na verdade, ele se ofereceu de forma limitada para arrecadar dinheiro para o Wikileaks em 2010, mas descobriu-se que usou essa oportunidade para desviar 50 mil dólares da organização. Julian Assange estava visitando o país natal de Tordarsson, a Islândia, aí está, nessa época, dividido seu trabalho com a mídia islandesa e membros do parlamento na preparação do Icelandic Modern Media Initiative, um projeto de liberdade de imprensa que produziu uma resolução parlamentar apoiando denunciantes e jornalismo investigativo. É isso aí. Começa a matéria assim, tá, gente? Ou seja, para catar um cara, no caso a Sanji, calar a boca dele, enfiar o sujeito na cadeia, além de destruir a reputação dele, o FBI escolheu basicamente um maluco com histórico de abusar criança e que, além de tudo, tinha roubado a Sanji, tá? Esse é o histórico da testemunha que, por sinal, não era próximo do Assange, ele mesmo disse. Ele só captava recurso e desviava recurso do Wikileaks. Lembra que faz umas duas, três semanas atrás a gente tinha mencionado a história de que o FBI tinha conseguido uns malucões aí para atiçar coisas lá na invasão do Capitólio, lá no Congresso Americano, e que essas mesmas pessoas que analisavam os casos, citavam essa situação, diziam que não é nada em comum o FBI pegar os malucos aí pela perna aí com ficha corrida gigante para conseguir como testemunha de acusação de casos deles? Então, voilá, mesmo caso, se repete. Então, maravilha, gente. Olha que legal. Eu gosto quando essas coisas acontecem. A gente faz um programa contando que o FBI faz esse tipo de coisa. Pega o nego maluco, prende o nego maluco, e aí você consegue ter um caso fechado. Quando a gente colocou lá essa situação no outro programa, a gente ficou meio assim, Poxa vida, que coisa pesada para falar, né? Teria que ter mais casos para ter comprovação, além do caso do Capitólio, né? Está aí, mais um caso para vocês. O mesmo processo, o mesmo procedimento está sendo usado no caso do Julian Assange. Então, desculpa, e eu não vou resistir à comparação de novo. Olha essa situação. Um cara com histórico de deficiência mental usado para planos, certo? Planos sujos. Por exemplo, matar um candidato à presidência da República. Me parece bem parecido, né? Eu não estou falando, obviamente, que o FBI andou tentando matar certos candidatos brasileiros à presidência, só que o modo desoperante é parecido, tá? Você põe um malucão e prende um malucão e fica por isso mesmo. É isso aí. Mais um trechinho aqui. A acusação apontava que essa atividade aqui, no caso, solicitadas por Assange e a Thordson, incluía as tentativas de hackear computadores dos membros do parlamento e gravar conversas. Então, a história de que esse gordinho, ele hackeava, é uma das coisas que fazem parte da acusação, tá? O Assange mandava ele hackear computadores por aí afora e pegava informações ilegalmente a partir desse sujeito. Na verdade, então, agora, o Thordson admite ao estúdio, ao jornal, que o Assange nunca lhe pediu para hackear, acessar gravações telefônicas e parlamentares de nada. Sua nova alegação é que, na verdade, no caso dos parlamentares que ele teria hackeado, é que ele recebeu alguns arquivos de um terceiro, de uma terceira parte, que alegou ter gravado parlamentares e se ofereceu para compartilhá-los com o Assange, sem ter a menor ideia de que tinham lá dentro esses arquivos. Ele afirma que nunca verificou o conteúdo dos arquivos, ou mesmo se eles continham gravações e áudio sequer, tá? Como a sua fonte terceirizada lá, o cara que arranjou os arquivos sugeriu. Ele admite ainda que a alegação de que a Assange o instruiu ou pediu para acessar computadores a fim de encontrar gravações é falsa. Ele mesmo inventou. Pois é, então mais um pedacinho da causa que vai para o espaço. Enfim, gente, o DOJ, o Departamento de Estado, seja sob administração democrata, seja sob administração republicana, não saindo do pé do Assange nem um momento. O Assange, até que se prove o contrário, não fez nada ilegal. E eles sabem, tá? Em princípio parece que eles sabem, senão eles não tinham montado um caso contra eles. Mas isso não importa. O Assange virou inimigo do rei. E quando isso acontece, ainda mais com estados inchados, o destino do inimigo é sempre o mesmo. Mais cedo ou mais tarde, perde-se a cabeça. Se eu sou otimista de que o jogo vai vir agora e tudo vai ficar melhor para o Assange, não, não sou, infelizmente. Quando o Estado é grande, geralmente o jogo é mais bruto, né? E por mais que o Estado americano pareça menos intrusivo, que, por exemplo, o Estado brasileiro mesmo, a força da coisa por lá, evidentemente, é capaz de esmagar qualquer inimigo, independente de governo eleito. Ou seja, muitas vezes, o governo eleito não define porcaria nenhuma. Quem define, gente, é o Deep State, né? Biden-Harris. O casamento que nunca existiu vai a divórcio. Muito bem. Imagine que você é um político e precisa mandar recados para a população, disfarçadamente, ou para os seus opositores. O que você faz? Você faz alguém vazar uma notícia para você, certo? Claro que, idealmente, você vai tentar vazar notícia para algum jornalista, algum veículo, algum órgão de imprensa simpatizante seu. Assim, o recado é passado mais do jeito que você precisa, com mais exatidão, vamos chamar assim. Considerando, por exemplo, um político democrata, hoje está fácil, né? Basicamente, toda imprensa é, na verdade, um departamento de recursos humanos, perdão, de recursos, oh, meu Deus, relações públicas, lá da Casa Branca. Então, basta escolher um veículo mais, vamos chamar assim, de respeitado e mandar ver. Para quem não conhece, o político, é um site bastante respeitado entre os democratas. ele não faz aquele papel de varejão, bacharia, podreira, como faz a CNN, a MSNBC, mas, evidentemente, tem o invés da esquerda que agrada a um leitor democrata médio. Pois o político, por algumas razões, assim, do nada, resolveu entrevistar um grande número de pessoas do atual gabinete da vice-presidência, ou seja, da Kamala Harris, e de ex-vices outros presidentes, e aproveitou e sapecou lá uma matéria dizendo que trabalhar com a Kamala Harris é basicamente uma coisa horrorosa. Aliás, a matéria do político que abre a temporada de pauladas na vice, lá da Kamala, já começa com o seguinte título, dois pontos, aspas, não é um ambiente agradável, o gabinete de Kamala Harris está repleto de divergências. Esse é o título da matéria do político. Para quem era visto, então, por alguns como a salvação da administração Biden e que havia sido tratada com mais frequência do que normal essa administração como Biden-Harris, em alguns casos Harris-Biden até chegou a ter, parece que alguém lá dentro da Casa Branca, das equipes da Casa Branca, está a fim de reposicionar as forças. Quem manda mais? Biden ou Harris? Vamos deixar bem claro aqui, o Biden não chegou onde chegou sendo um completo idiota, tá? E certamente ele não é um cara mal assessorado. E quando eu digo mal, eu não quero dizer que ele está sendo assessorado por pessoas do bem, eu estou falando que ele não é assessorado por pessoas incompetentes politicamente. Portanto, se o Biden afirmou que pensa sim em se candidatar à reeleição em 2024, ou vamos melhorar a frase aqui, gente? Vamos lá. se o grupo do Biden quer que ele se reeleja se não estiver totalmente gaga lá em 2024, a pressa da Kamala Harris pode ser um sinal de alerta complicado que está irritando essa turma. Vamos lembrar, os dois não têm exatamente uma relação de amizade. Nas prévias democratas, por exemplo, a Kamala chamou o Biden, ainda que indiretamente, de racista e a esposa dele vazou na época que mandou a Kamala se fornicar. A doutora Jill deixou claro na época que era a Kamala ir para aquele lugar. A Harris teve uma péssima prévia lá dos democratas. Ela chegou de favoritona, de salto alto, a rotanda, ela tinha apoio muito forte dos Clinton e acabou abandonando a corrida das prévias virtualmente sem voto nenhum. Lembra disso? Foi lá no meio, ela não teve fôlego para avançar porque não tinha apoio de verdade. E aí o casamento Biden-Harris acabou sendo um casamento de interesse. Os democratas não queriam disputar contra Trump com uma chapa formada por dois homens brancos. E, convenhamos, fora Harris, que é um horror, as opções femininas multirraciais democratas eram ainda piores. Como, por exemplo, a líder da minoria lá da Georgia, a Stacey Abrams, que é simplesmente, e aqui eu estou falando politicamente, repugnante, tá? Enfim, tinha que ser ela, tinha que ser a Harris ou outra mulher branca. Mas ia ser complicado de qualquer forma. Tinha que ser uma candidata a vice negra porque, na época, o Black Lives Matter estava com tudo, estava apoiando o Biden, entre aspas, e o Biden fazendo olhos, fingindo que não estava acontecendo nada, aquela violência enorme, tentando o eleitorado negro por meio de um apoio, precisava de um, de alguma forma, de ter alguém na chapa, a chapa negro. Pois é, nesse ambiente dividido entre oba, oba, o velhinho vai morrer ou vai ficar gaga, que é a torcida da Kamala, ou não tem tu, vai tu mesmo, que é o pensamento do Biden, que se montou essa nova administração aí. Logo, não dá pra imaginar, não dá mesmo que o processo de relacionamento entre os dois gabinetes vá ser de plena confiança e de relacionamentos amorosos, né? A grande vantagem é que o Biden é o dono do saco de presente e a Kamala é só o elfo, né? Ela tem que seguir as diretrizes do Papai Noel, goste ela ou não. Com isso, o grupo do Biden tem feito qual que é a estratégia dos caras pra amacetar a Kamala Harris. Eles designam ela pra tarefas complicadíssimas pra ela se enrolar toda e, claro, quebrar a cara. Por exemplo, o Biden designou a Kamala Harris pro maior abacaxi, total, o maior abacaxi que tem na administração dele, que é o que? O problema da imigração e da situação caótica lá na fronteira sul. Só aí a Harris já se ferrou bonito, tanto pela complexidade da coisa, que ela não teria a menor capacidade de resolver, certo? Não teria como resolver a parada por causa da inabilidade dela de reagir, inclusive, publicamente ao problema, tá? Junto à opinião pública, ela vai muito mal também. O repórter pra ela pergunta se ela achava que existia uma crise e ela respondeu dando aquelas risadas malucas dela. O repórter pergunta pra ela se ela vai visitar a fronteira. Ela dá risada. É totalmente descompensada a mulher. Então o pessoal fala que porra é essa? A Kamala fez também aquela viagem mal fadada pra Guatemala recente, vocês devem ter visto, e anunciou lá no País dos Caras, onde ela estava sendo recebida gentilmente, diplomaticamente, que os moradores daquele país não vão pros Estados Unidos, tá? Não vão pra lá não. Foi uma bobagem diplomática, assim, gravíssima que ela fez e sem contar que desagradou também parte da esquerda americana. E além disso, além dela ser a vice, a gente tem que lembrar que o vice nos Estados Unidos é o presidente do Senado, certo? E no empate de 50 e 50 que tá lá o Senado americano, ela como desempatadora geral da República foi colocada pela equipe do Biden pra fazer negociações importantes no Senado de projetos que os democratas querem demais, querem que sejam aprovados, como por exemplo aquela proposta ridícula de lei eleitoral, que a gente fez um programa recente por sinal e que claro os democratas não conseguiram aprovar e não tendo conseguido aprovar, adivinha quem perdeu? Harris perdeu também essa história. A gente já comentou por incrível que pareça hoje a Kamala Harris como vice tem índices de aprovação inferiores ao do Joe Biden, ou seja, é uma vice-presidente mais impopular que o presidente tem, foi uma força incrível, mas isso de certa forma mostra que a tal da tática de neutralização do grupo do Biden em relação a ela está funcionando direitinho, mas a coisa também não para por aí, mesmo sabendo que o gabinete dela está sendo chamado pelos aliados de, e eu não estou exagerando, eles chamam de shit show, a Harris tem uma coisa que ninguém pode tirar dela, ela é, ela é, queira ou não, a herdeira natural a candidatura da presidência, seja 2024, se o Joe Biden for para o espaço ou fica doido de vez, ou 2028, se ele se reeleger, bate na madeira, vai ser a vez dela, tá, 2024 ou 2028, Harris vai ser candidata democrata, e é a hora em que o feitiço se volta contra o feiticeiro, ora, se a Kamala, a Kamala não foi escolhida por ser uma mulher negra, como é que você faz para tirar ela então em 2024 ou 2028, esse direito que ela conquistou, entre aspas, tá, pega mal, pega mal pra caramba, já imaginou se na hora H o partido resolve, eu não duvido o que os democratas façam, mas já imaginou os caras falam assim, então não, ela não, a gente vai tirar, que vou falar, vão falar que estão tirando, porque ela é uma mulher negra, então vai ser muito complicado tirar de lá sem causar um estrago gigantesco dentro do partido, o problema é que de maneira geral, os democratas realmente estão apavorados, a turma lá dentro do partido democrata, tá, tá apavorado com a situação e eles sabem que basta aí que os republicanos consigam qualquer candidato mais ou menos para que a Harris nunca seja eleita, ela nunca vai ver a cor da parede da Casa Branca, tá gente, sério, eu sei que é improvável uma mulher ter ocupado as posições que ela já ocupou e que está onde está hoje como vice-presidente dela ser burra, tá, dizer assim, poxa, mas a mulher é vice-presidente, já foi cargos incríveis, ela pode ser burra? Para mim, gente, ela é meio burrona assim, enquanto estou sendo honesta, e não me venham com pedrados aí do tipo antimachista, tá, eu detesto a Hillary, mas nem por isso eu acho que ela seja tonta, ela não é burra, a Hillary, mas a Kamala me passa uma certa burrice sim, é, enfim, a questão é a seguinte, com tudo isso acontecendo e os problemas políticos rolando dentro de casa, dividindo a administração Biden-Harris, dá para ver desde já, tá, desde já, que essa administração tem tudo para ser ainda pior do que a gente imaginava na época das eleições, considera um presidente que não preside e que está com problema cognitivo, uma vice-presidente tonta e ambiciosa, grupos Obama e Clinton lutando por espaço lá dentro, e o povo americano, a gente, como sempre, a gente sabe, a esquerda tem uma obsessão tão grande de luta por poder que invariavelmente a gente sabe como acaba essa história, é muito nariz apontado para o umbigo e muito pouco interesse na função para aquilo que eles são eleitos, é que seria o que? Fazer de verdade a população do país ter uma vida mais próspera e pelo menos mais segura. Bom, é isso aí pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo, termina mais aqui um saindo da bolha e aí faz aquele chapacito super rápido pedindo para vocês passarem lá no www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow this podcast, seguir a gente em Spotify, podcast edit, Apple podcast, falei errado, Google podcast e principalmente no nosso canal do YouTube, vai lá, segue a gente, clica lá no sininho, faz tudo que tem direito para os caras mostrarem os próximos episódios, por favor, porque senão eles escondem a gente. Pede também para dar um share nas redes sociais desse episódio e finalmente fazer um boca a boca sarado contando que vocês estão acompanhando o podcast cabeça direita limpinho, supimpa que detestam politicamente, correto, nos âmangos, gente, nos âmangos da gente mesmo. E é isso aí, passo finalmente o nosso canal do Telegram, endereço aí, vamos lá, anotando, bit.ly com y barra Telegram e fim bolha, bit.ly com y barra Telegram e fim bolha. Um grande abraço para todo mundo, manda um abraço especial para o meu amigo Vinícius lá de Ubatuba e uma boa semana para todo mundo, né, é isso aí, vamos para frente, ganhar din-din, correr, ficar livre dessa porcaria que está seguindo a gente há tanto tempo, um ano e meio de pandemia, é muita vontade. Fiquem todos muito, muito mais, super, super bem. Saindo da bolha. Saindo da bolha.